Ronaldo Arrigue direto do autódromo de Interlagos 2024 Primeira prova da temporada de 2024 E ó, quem acabou de vencer na categoria 600 Supersport Gustavo Gal O pessoal do pódio veio aqui Como é que tem a briga hoje? Foi a briga acirrada né bicho? É, tava muito quente, o Léo tava bem rápido Foi uma briga do começo ao fim Deu o safety car ali pra dar uma respirada E as últimas duas voltas foi alucinante E ele abriu um pouquinho na relargada Eu vim buscando, dando o máximo E graças a Deus consegui a vitória aí Então é isso aí, vamos pra segunda etapa Mais forte, trabalhar mais E vamos seguir nessa batida aí É isso, vem com a gente 2024 Superbike Brasil 600 Supersport 2024 Autódromo de Interlagos Primeira corrida da temporada Léo Tamburro tá aqui, segunda colocação Como é que foi a segunda colocação, Léo? Puts, amarga um pouquinho Porque eu liderei a corrida inteira Mas eu sabia que o Gão tinha um ritmo forte também Queria acompanhar Tentei bolar uma boa estratégia Deu o procedimento de safety Faltando duas voltas Então isso me prejudicou um pouquinho Mesmo assim, fiz duas últimas voltas muito rápidas Abri um gapzinho Na última o Gão tirou a diferença de novo Me passou, acho que a prova tá sob juts Pra gente analisar se ele foi no verde ou não Mas, de qualquer forma Segunda colocação pra gente é muito bom A gente, até essa semana Como eu falei ontem A gente nem sabia se ia andar Então o campeonato é muito longo Primeira etapa, feliz com o resultado Agradecer demais a minha equipe Meus patrocinadores O Poemi Mutel Drops, o Pan Que é o grande responsável por hoje Por eu estar aqui Então feliz com o resultado Obrigado a todo mundo Vamos pra próxima Vamos pra próxima Aqui do Superbike Brasil Rafael Ramos tá aqui comigo P3 agora na 600 Super Sport Como é que foi a corrida, bicho? Tava quente aquele asfalto, né? Quente demais Primeiramente eu gostaria de agradecer A todos os meus patrocinadores A todo mundo que tá fazendo isso se possível A minha equipe fez um trabalho incrível E cara, que fim de semana Pra falar bem a verdade Cheguei aqui Meu primeiro fim de semana de corrida Em cima de uma 600 A primeira vez que eu subo Em cima dessa moto Pra correr de fato E andar rápido No começo tive bastante dificuldade Em acertar a moto A moto não tem muita preparação Igual dos meninos da frente Então a gente teve que trabalhar O máximo nosso físico O máximo a nossa técnica Pra conseguir virar o mais rápido possível A gente deu uma meta De tempo pra esse fim de semana A gente bateu a meta A gente tinha uma meta também De posição a gente bateu Então não tem nem o que falar Nem nada a reclamar Agora é só ir mais preparado Pra próxima corrida Preparar fisicamente Preparar a moto Muito obrigado a todo mundo É isso A continuidade do campeonato E da carreira do Rafa Você acompanha com a gente Aqui no Superbike Brasil Enzo Macapane Tá aqui ao meu lado Acabou de descer do pódio Quarta colocação Na categoria 600 Super Sport Como é que foi a corrida, Enzo? Ah, foi bem disputada Consegui manter um ritmo bom Várias voltas do mesmo ritmo O físico tá bom Mas acabei cometendo um erro Na última volta Que acabou comprometendo Na terceira colocação Foi pra quarto Pra terminar a linha de chegada Mas tá bom Faz parte Já trabalhando Na volta E na próxima A gente vem mais forte Ou seja Ele vem bem mais forte Na próxima E você vê isso aqui No Superbike Brasil Só acompanhar P5 na 600 Super Sport Tá aqui comigo Alex Oliveira Alex Tá muito calor A pista tava muito quente Como é que foi segurar a bruta Lá dentro da pista, né? Foi bem complicado segurar Ainda mais que eu fiz algumas alterações Que eu não devia ter feito Igual a segunda calibrar Já não foi o mesmo desempenho Mas é isso aí O que importa Que estamos bem Chegamos tranquilos E agora eu foco pra segunda Pra segunda corrida Dessa temporada Agora vamos focar Voltar pra casa Treinar mais Melhorar mais O equipamento E vamos mostrar A vitória na próxima É isso É isso Acompanha aqui No Superbike Brasil Final da Riga Autódromo de Interlagos 2024 Primeira da temporada E olha só P1 na 600 EVO Tá aqui ao meu lado Júnior Beretta Júnior, como é que foi essa corrida? Pra mim foi uma corrida de superação Que quando eu me inscrevi no campeonato Eu venho campeão de 2022 da Light Aí automaticamente a gente sopa aí Eu sabia que não ia ser fácil Em questão Só tem piloto de alto nível disputando aqui Em questão de tempo E eu não tenho No decorrer do tempo Eu não tenho um tempo de pista assim Baixo Eu sabia que ia ser difícil Mas fui pra cima E graças a Deus Deu o primeiro lugar Que eu pego Quero agradecer aos patrocinadores Invicta Fertilizante Dimatio Açaí Beretta Rodas Henrique 299 E vamos pra próxima Vamos pra próxima Superbike Brasil P3 na 600 EVO Tá aqui comigo Marcos Fortunato Marcão Tá muito calor né bicho Dá pra ver Dá pra ver Porque a gente tá vermelho aqui Bastante Se tá quente pra mim Imagina pra vocês dentro da pista Como é que foi lá? Foi difícil Foi difícil O calor tá muito quente O sol tá ardendo Então A gente desgasta muito A pista sobe muito a temperatura Fica sem aderência Corrida foi difícil Mas tá bom É A pista mesmo Aqui tá Final de semana Todo sem aderência É difícil buscar um acerto Pra essa condição de pista Mas Sei lá A gente chegou Num caminho aí Deu o terceiro lugar Aí Tamo felizes Pra primeira etapa Tá ótimo Você continua acompanhando com a gente Pra ver O que que esse cara vai fazer Na temporada 2024 Aqui no Superbike Brasil O Douglas Russo tá aqui comigo P4 na 600Z Como é que foi dentro da pista? Tá muito calor Olha Foi difícil Foi difícil hoje o calor Mas A condição de pista Tava excelente O contraponto Do calor É você poder andar mais seguro Poder andar com o pneu gripando Então foi bacana Foi desafiador Mas foi gostoso O que importa é que Terminou todo mundo bem E pra começar o ano Aí com o outro tá direito Ou seja Já tá pensando Na continuidade do campeonato Então Sem dúvida né Só começando A gente louco pra acelerar de novo É isso aí Tá dado o recado Superbike Brasil Superbike Brasil Autódromo de Interlagos Primeira etapa Da temporada 2024 Ó O P1 Na categoria 600Z Acabou de descer Dali do pódio Como é que foi a corrida Guilherme? Guilherme Rigo Tá aqui bicho Meu Foi uma corrida bem disputada Ali na minha categoria Ali atrás É Eu tava liderando Aí a hora que deu o safety Os caras encostaram E a gente teve que buscar Ali na última volta Foi uma corrida Meu Demais E esse ano O título nós vamos buscar Vai ser nosso na live Se Deus quiser Ou seja Que venham as próximas Que venham as próximas Sete de abril É a gente de novo aí Tá dado o recado Você acompanha aqui No Superbike Brasil Um beijo pra toda a minha família Que tá assistindo lá em casa Meus pais Minha mãe Minha namorada Que deu muita sorte Que tá aqui comigo Minha equipe Evo Race E é isso aí Tamo junto Ou seja Já vai trazer a namorada Nas próximas então Em todas Ela faz parte Da corrida já Pra mim Tá intimada E você acompanha com a gente Aqui no Superbike Brasil E aí Tchau Tchau E aí Obrigado.